Hoje, Jair Bolsonaro faz aniversário. Não, eu não fiquei doida. Eu sei que o dia que ele nasceu, da dona linda, que Deus a tem em sua santa glória, é dia 21 de março. Mas o dia 6 de setembro pode ser considerado como um segundo aniversário. Nesse dia, há cinco anos, Jair Bolsonaro sofreu um atentado em plena avenida, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Um militante do PSOL, chamado Adélio Bispo, foi o responsável. Em imagens captadas, nota-se que ele não estava sozinho e que sabia perfeitamente o que estava fazendo. Ele também esteve no Clube de Tiro 38, em Santa Catarina, onde Carlos Bolsonaro costumava atirar. Neste dia, Carlos teve sorte. Carlos decidiu não ir. Brigou com um amigo e não foi. Mas, infelizmente, Jair foi atacado. A justiça, que não é justa neste país, disse que Adélio agiu só e que tem problemas mentais. Porém, muitas coisas até hoje não foram esclarecidas. Quem financiava Adélio? Há tempos ele estava desempregado, mas descobriram que ele possuía notebook, celulares, e que pagou sua estadia em Santa Catarina com dinheiro à vista. Por que não investigaram seus comparsos? Adélio não agiu só, isso é certo. Mas ele virou o famoso boi de piranha. Quem mandou matar Jair Bolsonaro? Este é um crime encomendado, que até hoje não se sabe quem foi o mandante. Até hoje, Bolsonaro sofre as consequências desse atentado. Volta e meia, ele precisa realizar procedimentos cirúrgicos e possui certa dificuldade para comer, relatada por ele mesmo em alguns podcasts. E até hoje, a família como um todo sofre ameaças. Carregar o sobrenome Bolsonaro parece ser um espinho na carne, tamanha perseguição. Hoje, o dia 6, carrega o símbolo da perseverança e luta pelo bem do Brasil. Hoje lembramos de um homem resiliente, bravo, forte, e que optou por não desistir do Brasil. Contudo, há cinco anos estamos sem resposta para esta pergunta. Quem mandou matar Jair Bolsonaro?